Doutor me interna agora, pelo amor de Deus Meu caso é de abandono da mulher que amo Então segura as pontas, vai me medicando Não vou voltar pra casa pra ficar chorando Doutor me interna agora, pelo amor de Deus Que eu vou morrer sem ela, ela é meu tesouro Já que não tem remédio pra curar o choro Então aplica pinga no lugar do soro Meu Deus do céu E aí E aí E aí